Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Olá, domingo, dia 1º de maio de 2022, dia do trabalho, né, dia do trabalhador. No domingo, dia do trabalho, costuma ter um campeonato do trabalhador no estádio de Capitão Armando. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Na verdade, tem várias situações aí. O primeiro que eu ia falar do café do Matão, que é o café que a gente consome aqui em casa, tá? É um café todo artesanal, tá? A plantação é manual, a colheita é manual e é um processo todo artesanal e tem um sabor de café gourmet, tá? É um café que você pode exportar tranquilamente, que não perde pra nenhum café tipo exportação. Então pode pegar o seu café do Matão, tá? Que eu recomendo, tá passando aí o telefone do café do Matão. Mas vamos lá, falar das situações deste domingo aqui em Orofino. Vou mostrar agora primeiro as imagens. Ah, tem coisas aí, tá? Teve prisão por tráfico de drogas, suspeito de tráfico de drogas. É motorista do Conselho Tutelar da cidade de Orofino. Tá preso por envolvimento com tráfico de drogas, tá bom? E teve também a prisão do Mico Preto, tá? O Mico Preto é o Black Monkey, tá? O Black Monkey foi preso, finalmente foi preso e dessa vez ele ficou. Todo mundo falando, ah, o Mico Preto vai preso e solta, vai preso e solta. Né? Dessa vez o Mico Preto ficou, porque foi um mandado de prisão expedido pela justiça de Orofino, já que ele estava aterrorizando a cidade inteira. Então foi o seguinte, vamos dar uma olhada, então, nas imagens lá do estádio Capitão Armando. E na sequência eu volto para apresentar para vocês as prisões de hoje. Vai lá. Mico Preto Mico Preto Obrigado. Olha o burro! Mata o seu goleiro! Mata o seu goleiro! O oracenamento das substâncias que ele fazia à venda. E ele foi abordado pelos cabos Miranda e Ferreira e acabou preso. Então foi o seguinte, vamos para as imagens com relação à prisão do Zé Ronaldo. Tá bom? Na sequência eu volto aí. Olha, ocorre esse andamento aqui no croque em Orofino. E... Tá chegando aqui Uma informação que o funcionário público Foi preso Vou trocar de lado Porque vai sair por lá Aí Se alguém tá sentado Aqui é melhor Ih, rapaz, é o Ronaldo Ah, mas por que você tá escondendo, Ronaldo? Vai Ih, rapaz Ronaldo Funcionário público Motorista Do conselho tutelar Vai Não, 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 não Vamos até lá Encerrando a ocorrência Neste domingo, dia 1º de maio de 2022 Aqui em frente ao Crope de Ouro Fino 1º de maio, dia do trabalhador Tem evento, tem torneio Do trabalhador no estádio Capitão Armando E tem também, né Tráfico de drogas, ou pelo menos Suspeito de tráfico de drogas Lá no estádio Capitão Armando Praticado por um funcionário público municipal Precisamente um motorista do Conselho Tutelar Da cidade de Ouro Fino Um cara já reincidente Ele já cometeu esse crime em 2017 E curiosamente Os militares que efetuaram a prisão em 2017 Estão nessa ocorrência também Mas quem vai contar detalhes Sargento Matos, que na época era cabo Em 2017, conta pra gente Como que é a história desse rapaz aí Bom, primeiramente Alexandre Megali Uma boa tarde, né Cá estamos de novo, né Dia do trabalho Estamos aqui trabalhando Parabéns pelo sucesso do canal E cumprimentando você Também cumprimento todos aí Que estão acompanhando o vídeo Uma boa tarde Megali, na data de hoje Durante esse campeonato Comemorativa ao dia do trabalho O trabalhador tem esse torneio Lá no estádio Capitão Armando Estádio Municipal de Ouro Fino Os policiais militares Cabo Ferreira Cabo Miranda Durante o patrulhamento preventivo Lá no evento Fazendo a questão da visibilidade Da polícia militar Trabalhando a segurança Naquele ambiente Visualizaram o momento Que um indivíduo Saiu de uma residência Aparentemente abandonada E ao perceber a aproximação policial Ele dispensou alguma coisa Esse indivíduo Identificado Como uma pessoa Que está sendo comumente Denunciada pelo crime De tráfico de drogas Aqui no município Muito bem colocado Pela sua pessoa Funcionário público Municipal Que lida com crianças E adolescentes Diretamente José Luiz Desculpe José Ronaldo Fernandes Alves Esse é o motorista Da prefeitura Que foi preso hoje Pode continuar Então Megali Então Já conhecido no meio policial Está sendo comumente Denunciado E a polícia militar Se aproxima Ele muda totalmente As suas expressões Ali E quando a gente vai verificar Ele dispensa Uma porção de substância Aparentando ser maconha Foi abordado E ele espontaneamente falou Que a substância Era de fato maconha Que inclusive Naquela casa Onde ele foi visto saindo Havia outras porções Da mesma substância Então Viemos para cá A minha equipe de Inconfidentes E o Sargento Márcio Juntamente com o soldado Wilson Martins Viemos Para o município de Ouro Pino Onde a gente abordou A equipe do Cabo Miranda E Cabo Ferreira Lá durante as buscas No interior dessa casa Que ele falou Que estava alugando Que seria Que ele Havia alugado Para passar um tempo Enfim Ele foi indicou Um tablete de substância Aparentando ser maconha Uma outra porção De maconha Uma bucha Duas porções De cocaína Em pó E duas pedras de crack E também trazia Na sua carteira R$109 Em moedas trocadas O que aporta Para a gente Possível envolvimento Com tráfico De drogas Devido a qualidade Desse dinheiro Da maneira Com que ele estava ali Então Megale No passado Lá em 2017 Eu juntamente Com o Cabo Miranda A gente recebia Muita denúncia Da traficância Desse indivíduo Que ele morava Numa residência E alugava Uma segunda residência Um segundo imóvel Para deixar ali As suas drogas Acondicionadas E fazer a venda Hoje Esse modo desoperante Novamente A gente conseguiu visualizar Ele tem uma residência fixa Que é no centro da cidade E alugou Essa residência lá E tal Onde estavam As suas substâncias E ele espontaneamente As entregou para nós Então naquele momento ali Inclusive Na porta do estádio Onde estava acontecendo Um evento hoje Cheio de crianças Adolescentes Então a gente Infelizmente Conseguiu Felizmente a gente conseguiu Identificar Infelizmente ele estava Nessa prática ali Do crime de tráfico De drogas Aí ele foi dado A volta de prisão E flagrante de delito Viemos para cá Registramos a ocorrência E agora está sendo Levado para Pouso Alegre Onde o delegado Vai decidir Se ratifica a prisão Ou não Ou se opta por inquérito Bom O Cabo Ferreira e o Cabo Miranda Que efetuaram a prisão Do indivíduo hoje Do José Ronaldo Fernandes Alves E na parte da manhã Agora tem uma notícia boa Para todo mundo O Mico Preto O Blackmon Quem foi preso Exatamente pela mesma guarnição Os Cabos Ferreira E Miranda Na parte da manhã Então o Mico Preto Ele estava aterrorizando A cidade Furtando para todo lado E quando conseguia Prender ele Não achava a vítima Quando achava a vítima Não achava ele E o que aconteceu Quando achava a vítima E achava ele Mas achava depois Do prazo de fragrância Ele acabava ficando solto E dessa vez Saiu um mandado de prisão Para o Mico Preto E ele saiu de circulação Correto? Sim minha galha O que aconteceu Foi o seguinte Não só havia esse desencontro Às vezes localizava uma vítima Que anunciava para nós Ali o furto Mas não achava ele E a gente não achava o autor Mas também Já aconteceu Numa ocasião Inclusive Numa operação em conjunto Que eu também participei A gente conseguiu fazer A prisão Desse indivíduo Mico Preto Inclusive achou a vítima Perama a res furtiva Só que na ocasião O delegado entendeu Que a coisa subtraída Sinalizava como bagatela Ou seja De pequeno valor Então infelizmente Ele não ficou preso Nessa ocasião Mas o que eu quero ressaltar aqui Não só o brilhante trabalho Dos policiais militares Cabo Miranda E Cabo Ferreira Pela motivação de atrás Desse indivíduo Para fazer sua prisão Após saber do mandado de prisão Que pesava em desfavor dele Mas eu quero ressaltar também A sociedade Ourofino Que continua acreditando Continuou denunciando Continuou registrando Os fatos Que muita gente Às vezes acha Realmente é bagatela Ele só me furtou Uma meia Um tênis Enfim Diversos materiais Que ele estava fazendo isso Um celular velho Enfim Se não fosse esses registros Talvez ele estaria aí Cometendo diversos Outros pequenos delitos Mas estava aí Atazanando a vida Da sociedade Do povo de bem Ourofino Tirando a sensação de segurança Ele estava com uma sensação De impunidade Tamanha E a gente Pessoas de bem Os moradores aqui Reféns dessa sensação De impunidade dele E a gente Vivendo uma sensação De insegurança Quero pautar também Pontuar aqui O brilhante trabalho Do Poder Judiciário Que em pouquíssimo tempo Se interagiu ali Das ocorrências Que a gente apresentou Em uma intervenção Magnífica Saiu o mandado De prisão dele E hoje Essa equipe Bravamente foi lá Fez a localização Desse indivíduo E a sua captura Levando lá Para a Pousa Alegre Onde ele inclusive Já está preso Vem cá agora O Wilson está achando Que ele ia escapar O soldado Wilson Também está sempre Nas ocorrências Mas não aparece Aqui no canal Com a gente Mas é o policial Que está sempre Aqui no apoio Com o sargento Matos Com o mandado Do sargento Matos Mas está sempre aí O Megalho Muito bem colocado Ele não aparece aqui Na frente das câmeras O pessoal que é pronto Ele conhece ele bem Mas é o pessoal Que é pronto Ele conhece muito bem Porque é um militar De conduta ilibada Um excelente militar Inclusive A pessoa que eu dedico Aqui minha continência De respeito Certo Wilson E parabéns aí Apesar de não aparecer Muito aqui Na Rúlia Aparece bastante Que é um policial Militar totalmente combativo E correto com as coisas Então corre atrás Para entregar um serviço De segurança pública De excelência Para a sociedade Bom gente Vamos encerrar Esse vídeo por aqui Vou pedir Para quem tem Instagram Entra no Instagram Quem está lá no Instagram Já viu Eu subi uma prévia Sobre a prisão Do José Ronaldo Já subi uma préviazinha De 15 segundos lá Com umas imagens Então quem está lá No Instagram já viu Então está aqui Passando o Instagram Procura lá Se inscreve por lá Que você vai saber Antes o que vem por aí Também pode me inscrever No canal do YouTube Aqui Ativar o sininho De notificações Compartilhar E dar seu like Bom resto de fim de semana A todos Até a próxima Valeu Obrigado gente Canal Sul da Gerais Dentro da notícia E aí E aí